Eu fui na contramão dos meus desejos, escondi com segredo toda a minha emoção Me enchei, meu coração acorrentado, o amor deixei de lado, sufoquei minha paixão Agora, meu caminho contra o tempo, de dar tanto tempo ao tempo, abracei a solidão Meu caminho é solitário e inseguro, pois por medo do futuro, a gente colhe solidão Meu caminho é solitário e inseguro, pois por medo do futuro, a gente colhe solidão Perdi amores, por medo de amar, coração abandonado Perdi amores, por medo de amar, coração abandonado Está quase congelado, sem ninguém para amar Coração abandonado, está quase congelado Sem ninguém para amar